As mulheres seguem dispostas a ganhar essa competição. E como foi previsto pelos chefes, elas não entraram no Deteste Brasil pra brincar. Cheguem com carinho, né? Não precisa chegar batendo na gente. Quem fiz essa colher. Sou eu. Ale, ale. Mesmo depois do sufoco de perder uma cozinheira, a chefe Manu Bufara se recuperou e salvou outra participante da eliminação. Sua ideia é seguir firme até a final. Volta, Bárbara. Já a cozinha de Manu Ferraz se mantém com os altos e baixos de sua equipe. Eu não vou te salvar sempre. Hora que eu te largar sem entregar isso aí. Mas a determinação da mentora é tão forte que isso não será um problema. São só nós três. Só nós três. Nós vamos até o final. O competitivo e talentoso chefe Felipe Bronze não quer perder de jeito nenhum. Não, não. Aonde eu coloco esse negócio? Olha o tamanho do negócio. E agora, ele é o único que pode usar o Golden Card. O francês Claude Troagro se mostra cada vez mais focado em ganhar. Timo do Claude. Foque-me. Depois de salvar uma participante... Alea. Vem comigo. Ele acredita que agora suas chances aumentaram. Se meu time é o mais forte, claro. Esse é o Deteste Brasil Sexta Temporada. O que é o Deteste Brasil Sexta Temporada? A sensação de estar aqui no Deteste é muito louca. Toda semana que a gente faz uma mistura de... Meu Deus, será que vai dar certo? Com meu Deus, deu certo? Eu venho cada vez melhorando mais, entendendo os gostos e fazendo comida que eu goste. Ao longo, né, desses episódios, eu fui entendendo e conseguindo me controlar um pouquinho mais, né? Todo mundo sorrindo hoje, ó. É, é, é. Olá, gente. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Só que eu tô vendo que no meu time tem uma vermelha no meio. O meu tem uma azul também, a Liliana. Enfim. Alea, bem-vinda ao time do Claude. Você pode trocar de roupa, por favor. Tenho um carinho muito especial pelo chefe Claude. E as meninas também, tipo, tudo que a gente constrói fora das gravações é muito carinho também. Agora, você pode ter havido com um outro tipo de camiseta embaixo, né? Mas, escuta, ela veio pra, sabe? Vai se desligando. É lembrança. É. Bárbara também, bem-vinda. Pode trocar de roupa. Não, trocar de avental. De roupa não precisa. Não é só sobre ter trocado de time. Ela é uma mulher que me representa bastante, assim, como cozinheira. Hoje, nós seguimos com a eliminação dupla. Dois de vocês deixam o deteste. A não ser que eu não queira. Porque o único chefe que ainda tem golden card pra usar sou eu. E um detalhe, eu só posso usar esse golden card nesse ou no próximo episódio. Bom, gente. Já falamos de eliminação. Agora vamos falar de coisa boa. Essa mesa linda, com sabores um pouco incomuns para o uso na cozinha. Nosso deteixa sobre aventura, sobre experimentação. Então, hoje nós vamos trazer um pouquinho do universo das garrafadas com as nossas colheres mágicas. Quem vai nos aproximar disso que é tão nosso, porque a gente está falando de ervas, de cascas, de raízes, é uma pesquisadora, por generosidade, pois nos compartilha todo esse saber, uma mixologista que faz com que a nossa coquetelaria chegue em um lugar muito mais perto do que é nosso e nos confere identidade. E quem vai nos trazer tudo isso é Nelly Pereira. Eu conheço, sim, o trabalho da Nelly Pereira. Ela é uma pessoa super inteligente, assim, ela se expressa muito bem, eu gosto muito do trabalho dela. As garrafadas nada mais são do que uma panaceia, uma mistura de ervas, cascas e raízes numa base alcoólica. Só que ela também é uma técnica de preparo de bebidas. E eles têm sabores muito profundos, muito diferentes, muito diversos, que podem ser usados tanto na coquetelaria e que bom hoje também na gastronomia. Nunca trabalhei com garrafada na minha vida, embora meu pai, até hoje, meu pai faz garrafada em casa. Mas eu nunca pensei que isso poderia ser transformado em comida. Então eu trouxe quatro desses ingredientes aqui para apresentar para vocês. Então aqui a gente tem mastruz. E o mastruz tem um amargo muito herbáceo e adocicado. Então ele tem um fundo doce, ele tem um amargor muito leve, e bem herbáceo. Esse daqui é um ingrediente muito interessante, que é uma baga, que é chamada de jucá. Quando a gente abre, dentro, ela lembra uma baunilha, lembra uma fava de aridã, ela é mais porosa, e o cheiro dela é de caramelo e açúcar puro. Aqui a gente tem a própria catuaba. Catuaba eu desconheço, então... Você nem quis dizer catuaba. Catuaba é uma casca. Tânica. O que é tanino? Sabe quando você morde um caju que não está ainda maduro e ele amarra e dá aquela amarrada, uma banana verde? Isso é tanino. A catuaba é super tânica, super terrosa, muito amadeirada. E aqui, um ingrediente que é muito conhecido na gastronomia, que é o urucum. E o urucum tem um gosto muito especial, porque ele é terroso, ele é salgado por natureza e ele tem essa coisa de gosto mais de terra ali no fundo dele, mas muito condimentado, muito condimentado. Parece um tempero pronto. Vocês vão precisar usar as garrafadas para fazer pratos salgados ou doces. Se for tema, eu não tenho, assim, nenhuma familiaridade. Mas essa coisa das infusões, para mim, eram remédios. Não eram para ser usados em comida. Então, quando eu sair daqui, essas garrafadas vão ser sorteadas. E tem mais uma surpresa. Hoje, os mentores não vão poder botar a mão na massa. Então, eles podem ser consultados, eles podem experimentar, mas eles não podem picar, cortar, não podem entrar dentro da cozinha para preparar os pratos. Eu, hoje, só vou escolher a melhor colher. Acho que é muito mais sobre técnica e sabor, de como que eles vão conseguir usar isso de uma forma surpreendente, respeitando o ingrediente. Se deliciem com os sabores brasileiros, se deliciem com ingredientes novos e boa sorte. Eu espero que eles criem pratos salgados. Porque eu acho que você trabalhar com destilados, reduções de destilados, é meio óbvio. Por sorteio, os mentores escolhem quem fica com cada garrafada. Felipe escolhe a catuaba. Manu Bufara fica com o Jucá. Escolheu essa? Eu vou com esse. Manu Ferraz. O que é isso? O que é isso? Ela vai fazer leite com menstruus. E é o último. Esse aí é o rucum, né? É. É. Garrafadas escolhidas. Será que cozinheiros e mentores estão preparados para trabalhar com esses produtos? O que vocês têm de ervas aqui? Ah, tem bastante coisa. As tradicionais têm todas. O que é importante, na realidade, para ela, é ver o vermelho. Então, a gente toma cuidado para não desaparecer o vermelho. Abre a ostra. A gente bota um pouquinho da água para esquentar. Com a catuaba e a água da ostra, ela chupa. A água filtra. Ela quer sentir o sabor disso. Ela quer que tenha esse negócio. Bastante aroma. Isso aqui não deixa passar muita cocção. Tem que ser rápido. Abrir o tira com bem delicadeza ali. O maçambos fresco, ele é difícil de sabor, viu? Está aqui comigo. Ele é bem coisa de cheiro, né? É bem coisa de... De banho de cheiro mesmo. Eu pensei num purê de alho assado com ele, para ele dar cor. Para essa prova, e para as provas restantes do Eteixo, está proibido carne com purê. Ui. Tá? É condimento agora. Agora é momento de... Pá! Cuidado, porque a gente... Isso para a gente não cair naquele engodo, igual da pimenta. Que aí fica colocando coisa demais e o foco... Apaga. É, exato. Reta final. A partir de agora, a gente começa a fazer comida espetacular para ganhar DT's. Tá? Show. Então, vamos lá. Uma hora de prova valendo. Vamos lá, vamos lá. O álcool evapora na fervura, né? Então, pelo amor de Deus, experimentem as colheres, porque ele tende a mudar radicalmente o gosto. E se a gente quiser esse gosto de álcool, a gente tem que finalizar com ele. O que eu pretendo é que a gente consiga usar as garrafadas como uma técnica de preparo e de extração de sabor. Eu não me importo se eu vou usar gin, vodka, whisky, eu me importo se eu vou usar cumaru, priprioca, mastruz. E a hora que eu sinto o cheiro desse ingrediente, eu coloco ele numa base alcoólica neutra pra ele me dizer qual que é o gosto que ele tem, porque às vezes a gente não sabe. Mas esses cozinheiros vão saber como extrair o sabor dessas garrafas? Essa prova aí é bastante difícil porque a gente tá falando de álcool. Então, a partir do momento que a gente usa esse álcool numa cozinha quente, ele volatiliza. Então, o álcool soma e sobra o gosto, na realidade, é da raiz da folha ou da madeira que a gente usou. E a bebida vai entrar onde? Um pouquinho no vinagrete e um pouquinho na flambagem. Você pode usar a flambagem na tua vinagrete? Também. Entendeu? Porque você não colocá-la crua ali. Ô, Mar, a gente pode bater esse berri blanc seu com a folha do mastruz um pouquinho. Total, pra ficar mais verde. Sim, e ficar os pedaços. Quem pegou o urucum de vocês duas? Eu peguei o colorau. Que foi o que eu achei. O urucum tá com você? O urucum tá na mesa. Tá na mesa? É, agora ele veio com a gente, então é uma pessoa a mais ali na hora de escolher a colher, né? E também pra dividir a tensão. Antes ele conseguia dar mais a tensão, ficar mais em cima. E agora tem mais uma pessoa, interfere em tudo. Alê, tudo bem? Tudo bem, chef. Tô fazendo a base do caldo. Meu frango já tá temperado aqui com o tempero seco. Coloquei um pouco do... do estreco do urucum. Não esquece que a gente precisa da cor, tá? Tá? Tô muito feliz, né? Não queria sair do jogo, não. Então eu tô aqui. E agora mostrar. Pra quem te veio. E aí 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 Tá com gordura embaixo? Veja. Tá, tá com gordura. Tem que dar uma limpada, senão vai demorar muito. O último episódio pra mim foi um turbilhão de emoções. Foi alto e baixo e alto e baixo. E aí ser salva pela bufara e estar no time dela pra mim tem muita representatividade, sabe? Eu adoraria vê-los usando esses ingredientes e essas bases fazem, por exemplo, base pra caldos, pra coisas flambadas. Eu joguei um pouco do urucum aqui, tá? Parece cheio de remédio. Catuaba? É. Então prova. Muito remédio. As garrafadas já foram usadas como remédio, mas raramente usadas na gastronomia. Um desafio que está tirando os cozinheiros da zona de conforto. Eu sou bem fã de... Eu já dei até curso de aula de ervas medicinais na gastronomia, assim. Eu gosto bastante desse tema. Inclusive, na minha prova de entrada no programa, eu trabalhei com mastroço. Eu usei. Eu vou preparar um prato que chama peixe, pé de porco e punks. A punk era mastruz. Mastruz com leite? Além de punk e de punch, também é música e da dança. É banda de farral. Olha aí! O Bruno era a peça que faltava pro meu time, né? O Bruno tem muita técnica. Bruno, como é que está aí? Armado e perigoso. É um pouco sem personalidade uma mistura de ingredientes, alcapar, damasco, sem muito sentido, assim. Opa! Foi mal. Ih, bicho agressivo. Mais uma vez, eu tive uma timidez no tempero. Você fica esperando acontecer alguma coisa e a festa acabou e não aconteceu nada. o gozão te acabou. Tem uma picância que me incomoda. Nem precisava do peixe, né? Não. Porque o peixe está mal feito também. Está certo. Eu queria muito ter algum tipo de reconhecimento na degustação. Eu quero ficar. Nossa, gostei bastante. Que maravilha! Uma comida boa dá uma... uma energia, né? bem animado. Vou ficar entre os melhores. São quatro pratos, lembrando, e esses quatro pratos irão para uma terceira prova. Camarão aí, testurras. Enfim, falar repetidamente que você tem técnica, tem técnica, tem técnica, mas não está entregando o que eles esperam. Chateia um pouco, sabe? Fere um pouco lá dentro, o coração. Eu acho que você entendeu o risco, né? Até onde vai o risco com uma certa segurança e a tua colher estava realmente espetacular. É muito bom ouvir isso. Obrigado. Parabéns. Obrigado mesmo. Até o próximo episódio. Obrigado. Até. 35 minutos, tá, gente? Crianças não façam isso em casa. Só para provar, bota um pouquinho, uma pita de açúcar, uma pita de sal, uma gota de limão. Dessa garrafada aí de Urucum, eu achei uma coisa muito amarga, tem um gosto, lembra remédio. Então, vou tentar usar da melhor forma possível para conseguir fazer uma receita legal, mas desafio difícil aí. Eu faço só, tipo, o patê pedaçudo com a maçã. A maçã, você vai ter um crocante dentro. Você precisa de um crocante dentro. Hoje eu percebi que a bufara ficou bastante tempo comigo, cuidando, e fez até uma pira nela dos sabores que ela gosta também. O crocante de dentro, em vez da pele, você pode tentar ou o bacon, pode tentar colocar uma castanha, uma castanha de caju. Essas garrafadas, traz marido de volta, mulher de volta, amor de volta. Eu pesquisei o que estava acontecendo na coquetelaria fora do Brasil e percebi que tinha muito esse processo de coquetelaria apotecária, que era usar técnicas das farmácias antigas de uso de ervas, cascas e raízes. Quando eu olhei aqui para o Brasil, eu falei, mas peraí, a gente tem isso aqui no Brasil e a gente tem as garrafadas, que nada mais são do que esses preparos de ervas, cascas e raízes numa base alcoólica. Agora o nosso desafio aí é só esse sabor estar claro na hora da montagem. Como o teu prato é um prato muito da tua cabeça, eu preciso ver ele encaminhado para poder te ajudar a acertar, sabe? O que o Felipe fala, tudo que ele fala faz muito sentido. Claro que às vezes deveria confiar muito mais em mim. Eu preciso confiar mais em você, Matheus. Está muito bom. Está muito bom. Quanto tempo? 23. 23? Vai, minha gente. Vamos lá, hein? Eu não consigo ficar parado. Mais fino? É só pegar a batata laranja. Eu não tinha mandioca. Aí deve ser mais fino. Toma vergonha. Tá. Fininho, fininho. Eu achei hora que... Está meio pedaçudo ainda. Não, mas daí você pode passar... É, eu vou passar na peneira, não tem. Eu gostei. Vou temperar ainda, né? Só o cozimento. É bom e não é, né? Não, eu acho sem graça demais. Mas assim, questão de textura, de estar lá no prato é diferente. É, eu é. Eu, se eu fosse fazer, e olha que eu não entendo tanto assim de técnicas de gastronomia, eu certamente não usaria nenhum desses ingredientes quentes. Tá gostoso, mas não tem muita presença do negócio. Não, mas é da baixa. Meu prato não... Não acho, não. Não tô sentindo esse Urucum tão presente. Meio revoltada, meio sem entender, nunca ouvi falar dessas garrafadas aí, pra mim parece um remédio. Tira, bota no bolzinho e vamos ver com a essência agora. O Juca é uma loucura. Ele ficou bem amargo ali. Mano, sumiu o gosto. Hã? Sumiu. Tá feliz? Tô. Ficado feliz mesmo. Tá na hora do time Felipe levar uma imunidadezinha, né? Até agora, nada. E a gente tá na... Entrando na reta final da competição, eu acho que é a hora da gente brilhar. 15 minutos. 15 minutos. Não dá tempo da gente montar a colher com calma, tá? Tá. Sim, sim. Eu quero uma colher imediata, tá? Tá. Hora de finalizar os pratos. Cada cozinha será representada por uma colher. É muito fácil aqui você camuflar o sabor desse ingrediente. Ficou lindo. Ficou bom, mas o mastro não veio tanto. Não? Não dá pra sentir a catuarba. Muito limão. Muito limão? Tá. 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 Matheus. E aí, chefe? Eu queria muito ir com você. Tá, não. Tranquilo, chefe. Você que sabe. Tranquilo. Não, mas eu queria mesmo. Por isso que eu tô falando. Faz essa colher direita aí pra gente provar mais uma vez. Pega mais feia pra eu experimentar, tá? Dois minutos e meio, Marina. Anda, anda. Precisa trazer pra mim pra eu experimentar. André, já é isso. Ok. Tá linda. Ai, tá tão mimosa. Vou até tirar um pedacinho de vieira daquela se você gostou. Nossa, hoje tá difícil. Escolhi a colher da Nanda. Tem a chapinha. Vamos ver, por favor. Eu vou com a colher da Bárbara hoje. Coloquei, né? Mas nós vamos com a do Bruno, tá? Tá. Eu vou com você. Doze. Tem jeito. Bora. Comigo? Posso ser desonesto com você. Essa é a primeira, chefe. Essa? Essa. Tá gostoso pra c****** agora. Era um negócio... Olha a diferença. O que você botou de acidez no final? Um picos de erva doce. Você não tinha botado, né? Com a catuaba. Fiquei, coloquei, mas tinha colocado embaixo. Talvez tinha... Não ia muito, cara. Tranquilo. De novo. Ah, eu já desisti da primeira prova. Eu tava falando que eu não vou cozinhar mais na primeira prova. Vou ficar com moturna. Fazendo de todo mundo e é isso. Mas tudo bem. Depois de um desafio e tanto, é hora da convidada provar quatro colheres de garrafadas. Tô muito curiosa. Foi difícil? Uh! Oh! Estão suando? Foi divertido. Aí sim. Eu espero me surpreender tecnicamente. Falar, nossa, eu não tinha pensado nesse ingrediente sendo usado dessa forma. Um prato meio frio, parece. Explosão de sabores e texturas. A gente tentou brincar com os dois, com o mar e com o campo, né? Fizemos essa brincadeira ali pra ver se ela... E ela acabou entendendo. Eu não saberia nem dizer qual erva que é, mas qual dos ingredientes que é. Não vou chutar. Nossa, o cheiro é ótimo. Eu escolhi a colher do Bruno porque trouxe molhos incríveis. A gente foi ali construindo junto. Mas o corte, assim, eu tenho que conduzi-lo porque senão ele se perde. Tem uma acidez muito interessante. Um sabor muito brasileiro. A carne lembrou uma carne meio seca, textura gostosa. Foi a melhor colher que eu fiz. A mais elegante, a mais gostosa, a mais refrescante, a mais brasileira. Que tinha o produto visível. A gente nunca sabe o que tá na cabeça do convidado, né? Você tá buscando um uso incrível, mas o molho que a Andresa fez, usando a catuaba. Tava assim, de comer ajoelhado, de querer tomar banho com aquele molho. Tá muito gostoso. O caldo tá super rico. Textura da carne, idem. Tem uma coisa, é rosa madeirada, ela traz bem gostosa. Nossa, até agora os três estão completamente diferentes um do outro. O sabor da acidez, do doce, do salgado, do amargo, do apimentado, tudo balanceado. Para mim, isso é o sabor perfeito. Uma tigela desse pra trazer, tudo delícia. E no final tem uma acidez gostosa também, que eu não esperaria no prato. Fico muito contente de ver esses ingredientes sendo levados pra mais gente, pra que mais gente possa ficar curiosa sobre ele, experimentá-los e degustá-los. E que privilégio meu, do urucum, do mastruz, do jucai, da catuaba, tá na mão desses chefes incríveis. Gostei de ver que foram uns quatro salgados, então eu fiquei super feliz. Se eu tivesse só escolhendo um prato que estivesse o ingrediente ali, com a coisa brasileira, eu ficaria entre esses dois, certamente. Porque eles foram, foi o que me trouxe mais o Brasil. Certamente a segunda é a que tem mais Brasil, pra mim. Gosto de Brasil, mais característico, com o que a gente tá habituado. E é justamente por isso que eu vou escolher a primeira. Porque a Aka, de alguma forma, trabalhou com o ingrediente de uma forma nova, diferente e respeitando o gosto do ingrediente em si. Significa esse renascimento, assim, né? Que, pô, essa emoção forte que foi o último episódio. E Clodius, tava uma delícia esse prato, queria comer uma tigela dele de verdade, Clodius. É isso, gente. Fiquei muito feliz. Eu acho que o arroz de povo, ele merecia ganhar, inclusive, tá? Entre nós. A gente tá imune. Viu, Bárbara? Você teve que sair dos azulzinhos pra ganhar imunidade? Só assim? Ó, é, parabéns. Bárbara, o Jucá te deu essa imunidade. Lembra dele? Eu amei o Jucá. É importante saber que o nosso mestre, Filipe Bronze, nosso mentor, tá com o Golden Card. Eu posso usar hoje ou no próximo episódio, mas é o último Golden Card disponível na competição. Então, só quem pode salvar alguém sou eu. Bom, isso dito, vamos à prova. Vocês terão que preparar uma colher, na próxima prova, doce ou salgada, usando, obrigatoriamente, uma bebida destilada. Atenção, não pode ser cachaça. Uma hora pra apresentar uma colher incrível. Mas antes da gente soltar a prova, né, é um prazer imenso te receber. Obrigado pela aula, ter tirado a gente dessa zona de conforto, ter trazido um desafio. Foi divertido de fazer. E se eu posso dar uma dica sobre a prova? Eu ia pedir a dica. É, destilados brancos e marrons. Então, pensem que os brancos vão ser sempre mais aromáticos, com um sabor um pouco mais delicado. Os destilados marrons sempre vão mais carregados no açúcar, ou na madeira, na baunilha. Então, tem mais sabores terciários pra você trabalhar aqui. E pensar nas infusões, botânicos, no que são feitos os destilados pra prova de vocês, pra que eles também apareçam, né? Pra que eles não sumam ali no meio do prato. Nelly, muito obrigado. Muito obrigada, gente. Boa sorte pra vocês. Obrigada. Vamos lá, gente. Vale permanência do DT, reta final. Queremos ver comida boa, hein? Boa sorte. Uma hora. Bora. Boa sorte. Cozinhar com destilado parece simples, mas será possível fazer o álcool se destacar e manter o sabor? Que temazinho difícil, hein? Nossa. Difícil, hein? Hoje foi. Difícil. É muito difícil. O meu, então, o rucum, é um produto... Acho que o teu, pra mim, era o pior. É um coragem natural, não é uma especiaria. É difícil de trazer sabor, né? Hora de descobrir os nomes dos pratos. Cordeiro com legumes flambados. Sou uma preguiça, né? Vai, cordeiro. Eu vou fazer um cordeiro grelhado e o destilado vai ser o bourbon. Não é difícil. A gente acaba usando muito álcool pra fazer alguns preparos. Mas não achei difícil, não. Vou trabalhar bem trabalhadinho. Abóbora e gin. Tem curiosidade. É. É uma combinação de sabores ousada. Mas é justamente por isso. Agora a gente tem que ousar, né? Não a gente fica pra trás. Eu vou fazer um magre de pato. Destilado que eu escolhi foi o gin. Ele vai estar presente num gel de gin. O pato, às vezes, você só descobre. Ele vai ficar duro na hora que você come. Espero, principalmente, acertar o ponto da carne, né? Pra carne tá bem macia e tal. Bacalhão com uva e grappa. Adoro grappa. Vem em Portugal pra homenagear a minha vida na Europa, quando eu morei lá em Portugal. Adoro fazer bacalhau, então tô bem confiante. Bacalhau e uva? Bacalhau e uva. Toda vida que chega a minha colher lá na frente, eles falam, hum, esse aqui já tava curioso. Quero manter esse padrão de surpresa. Desfator surpresa. Bárbara, vê se tu gosta da farofa, da minha farofa. Depois eu quero que tu prove tudo junto. Tá gostoso. Gostoso, né? Tô preparando um atum com molho à base de licor de laranja, um espinafre noisete e uma farofinha de nozes pecã e semente de abóbora. E pra uma prova eliminatória deve ser horrível. Eu não quero passar por essa sensação. Então eu tô apostando nesse prato. Vou fazer uma releitura de o caju amigo. Vai ser um maracujá amigo, certo? Eu tô curioso pra ver. Maracujá amigo e rum pegou a minha atenção. Rum, maracujá, sorbet disso. Um pralinê de castanhas e avelãs. Um gel de capim santo. Ô, Bruno. Oi. Rum corta agar? Rum? Não, né? Só tem que botar mais. Geralmente tem que botar mais agar quando é álcool. Ouvido. Parece que a experiência de Bruno na cozinha é reconhecida entre os participantes. Minha colher é um javali. Eu vou fazer na brasa. Com um glaze, né? Que fala nos Estados Unidos. Que é uma mistura de melaço com bastante tempero e o próprio whisky. Minha inspiração hoje é Estados Unidos. Então vamos ver se vai dar boa. Pão, maçã e whisky. E eu, por mim, eu acho que é rabanada. Tomara. Adoro rabanada. É rabanada no sentido, eu repito, rabanada. Com maçãzinha, umas maçãzinhas em cima ali, em sorvete de whisky. Caramelizada. Eu tô fazendo uma sobremesa, que é pra ser um sorvete de pão, com maçã, whisky. Vou tentar trabalhar textura, os elementos que eu tenho em textura. Eu tô tentando não pensar na imunidade. E mousse de chocolate, gente? Mousse de chocolate botou aqui pra quê? Pra deixar a surpresa. Com mousse de chocolate, é. Ela deixou pra deixar a surpresa, né? Ah, eu tava meio sem ideias para o salgado. E aí eu falei, vou tentar uma sobremesa. Eu fiz essa sobremesa muito parecida numa prova em grupo, com o Clô mentorando a gente. Então, eu acho que se eu seguir direitinho o que ele ensinou e tudo, pode dar uma sobremesa bem gostosa. Destilada aí é um pouco mais fácil, né? Porque são bebidas que a gente tá mais acostumada. Whisky, vodka, gin. É muito mais fácil de colocar o sabor desses destilados dentro de uma comida. Principalmente as sobremesas. Ó, que lindo. Eu fiz dois, o recheado e o outro. Pode dar. Não, eu acho super válido a interação, assim. Porque quando uma pessoa que não pensou naquilo, prova, olha, assim, sente, consegue e te fala assim, nossa, então, sei lá, tá um pouco salgado, tá? Eu não curti muito a consistência do crocante. Mas a carne tá deliciosa. Mulher, não vai render conteúdo, não. É que o bacalhau não é um dos melhores. E aí ele tá mais elástico na boca, ele demora mais. Pode parecer que tá mal cozido, mas eu fiz na coxão perfeita. Tô preocupada. Tô preocupada. Porque o bacalhau, ele precisa brilhar muito nesse prato. Galera, cinco minutos, hein? Hora de finalizar os pratos para degustação. Os cozinheiros estão seguros para isso? Tô um pouquinho nervosa agora que o pato tá um pouco mais mal passado do que eu imaginei que ele fosse estar. Vou medir de novo. Falta poucos minutos pra acabar a prova e eu preciso servir alguma coisa, né? Como eu não quero servir pato cru. E aí eu tava nervosa se tinha mesmo chegado no ponto ou se tava muito mal. Não sei se é uma combinação clássica demais. E eles podem achar básico. Não sei se essa montagem tá meio um coquetel brega. Fiquei um pouco na dúvida de qual tamanho de abóbora cortar, de qual tamanho mandar assim. Cortei um pouco maior, não achei legal na colher. Resolvi mandar uns cubinhos menorzinhos. Tô com medo da ousadia, porque eu nunca fiz. Mas na minha cabeça os sabores funcionam bem. Falta um minuto! Ok. Agora não tem mais o que fazer. Aceita! Cinco, quatro, três, dois, um, acabou! Vamos servir. Vamos lá? Vamos lá. Vamos nós. Bom, no mínimo, vai ser alegre nessa degustação. Vamos beber bem, né? É, vai sair alegre dela. Os mentores estão preparados para comer e os participantes curiosos para ouvir. Vai começar a degustação. Estão sorrindo? Estão felizes? Bom, sorrindo a gente vai ficar depois da degustação, né? De uma maneira ou de outra. Olha, eu acho que sempre ser a primeira colher é um pouquinho mais complicado, porque eles não têm parâmetro, né? Pato, cavolo, mero e gin. Tem um gel de gin, eu acho. É. Tá bonito, hein? Tá. A minha ideia foi desconstruir o gin tônica. Mas vamos ver, né? Porque a gente nunca sabe direito o que passa na cabeça dos mentores. Às vezes três gostam, um não. Eu acho que o cozinheiro pensou assim, ó. Eu acho, né? Tem um pensamento aí da... É, mais um condimento com o gino, né? Eu gostei do gino, do gelzinho de gin, ali. Do jeito que o gin veio depois. Eu gostei do amendoim ali, sabe? Um amendoim, tinho. Avelã. Avelã? Agora, o pato tá muito bem feito. Tá caramelizado. O Felipe, principalmente, ele sempre fala pra gente os toques, os sabores que são vencedores, que ele sempre fala. Eu tento sempre apostar nisso. Delícia, né? Adorei. Tem um crocante que eu queria saber. Eu sei que tem semente de maracujá, com certeza. Não, isso sim. Mas eu tô querendo entender o que é. Não sei se é pra alineia de... Não era um pedaço de gelo, gente. Não. Mas bom, é uma crocante maravilhosa. É, quase parece um biscoito, assim. Tava empanado, um biscoitinho. Porque você tá divertido. É vacante. Hoje a zika acabou. Em nome de Jesus, a zika acabou hoje. A gente vai levar essa. A gente vai levar. Pão, maçã e whisky. Ah, tô curiosa. Esse é outro que eu tô curiosaço. Whisky. Eu tava super apreensiva até eles provarem a minha sobremesa. Porque eu provo muito as coisas que eu faço. E aí, ali, eu consegui provar uma vez só. Mas, graças a Deus, eu tenho imunidade, né? Então, eu tô de cabeça mais tranquila. Tá chique. Tem uma rabanadinha escondida aqui, não tem? Aí você vai ver o sabor. O sabor é elegante também. Muito. Muito bom. Mas o que você achou de bom aí, gente? Você não achou? Eu achei... Ah, bom. Ué, tá... Ué, gente. Eu tô na outra terra. É uma coisa que tava todo mundo esperando. Né? A gente discutiu sobre isso. E não decepcionou. Ficou curioso e não se decepcionou. Vamos pra próxima. Mousse de chocolate. Eu tô preocupada de ir por ser uma mousse de chocolate. Só uma mousse de chocolate. É isso. Mas é seguro. É gostoso. É gostoso. É bom. Bem feito. Mas, Taviana, esse é o negócio. Isso é muito gostoso. É. Mas é uma mousse de chocolate com laranja. Mas tá muito bem feita. Não, tá bem feita. Poderia ter vindo uma mousse densa, desequilibrada. Tem um biscoito crocante. Tem um biscoito... Faz toda a diferença. Tinha uma pimentinha na calda. Eu coloquei a especiaria. Obviamente que a colher anterior, em termos de conceito, é mais pensada. Mas, em termos de comer, eu gosto mais disso. Sim. Eu não. Como é que você compara chocolate com maçã? Chocolate vai ser sempre mais gostoso que maçã. Então, faz chocolate, vai. Eu tava bem segura, assim. Eu nunca tinha feito. Na minha cabeça, poderia estar faltando alguma coisa. Talvez um sabor de álcool mais acentuado, assim. Hum. Isso aí. Isso é genial. Isso é bom. Isso é genial. Isso já, Xinha. Esse sim. Meu Deus. Complexo de sabor. Tô bem feliz. Tirou, tipo, 200 quilos nas minhas costas, assim. Então, não é só sabor. Porque é o sabor perfeito. Mas cara, a ideia, a composição. Não, a abóbora é gin. Esse aqui foi sem tirar o chapéu. Evoluímos a abóbora, gente. Mas não vou falar que eu tô confiante. Porque não aguento mais ficar confiante e cair do cavalo. Eu acredito muito no poder da minha colher. Atum com licor de laranja. A proposta que eu quis colocar, eu entreguei. O que me incomoda aí é essas castanhas picadas. Eu gostei dela. Dela menos tostada, até que combinou, eu acho. Com o atum. O que eu não amei nesse prato foi o atum. Tá muito difícil hoje. Tá muito difícil de você falar quem vai estar entre as quatro piores, quem vai estar entre os cinco melhores, por exemplo. É uma degustação difícil, né? Porque todas as colheres estão muito gostosas. Esse aqui já é um prato que concorre diretamente com o pato, né? É. Eu botei muita coisa no gel ali. Botei, fiz um glaze de whisky, fiz um monte de coisa, caramelizei ele bastante, tal. Cortei, botei a gordurinha junto. Botou sabor. Botou sabor, cara. A ferraz que mais detona a minha colher. Sempre. Ela sempre detona a minha colher. O álcool aqui, pra mim, ele não foi trabalhado. Ficou alcoólico. Eu tô tentando criar coisas diferentes, aplicar técnica, trazer sabores, mais elegância na apresentação e tal. É uma colher que poderia ser muito, muito boa, mas que foi bem concebida. Eu achei bom o ponto do javali. Eu gosto de carne assim. Eu gosto de comer porco assim. Eu gostei da colher, de novo, né? Eu gosto da colher e... E eles não. Hoje foi assim, elogio atrás de elogio. Aí eu vou ficar só com... Só o que sobrou. Muito bom. Fala, chefe, pelo amor de Deus. Nossa, eu adorei a folha no meio. Quem trabalhou com churrasqueira aqui, trabalhou muito bem. Eu gosto. Foi uma sacada essa folha dentro. Mas aí também recebi um elogio ainda bem ao pai, que eu tava cansada de levar bronca. Eu tenho um certo problema com carne recheada. Eu acho que você perde a textura da carne na volta. O recheio faz que... Ela cozinha demais, na realidade. Meu Deus, produção, entra com outra colher. Fala pra ele parar de falar. Para, chefe. Tá difícil hoje, hein? Tá difícil hoje. A uva tava deliciosa, o verdinho tava delicioso, o machixe fez a diferença, tava tudo certo. Bacalhau com uva e grapa. Um machixezinho baixo. Tá bonito, mas eu vou dizer um negócio aqui. Se esse bacalhau não tiver cozido assim no ponto perfeito, vai ser difícil de comer. Ainda tá minozinho. A minha colher, difícil de comer. Muito desproporcional. Uma pena, porque a uva tá deliciosa. Eu acho que o bacalhau podia ser menor. Passou do pouco, do pouco. Ele passou do pouco. Ele passou do pouco. O meu tava menorzinho, mas o machixe aí foi feliz, hein? Eu fico muito chateada, porque eu tenho a técnica, eu sei cozinhar bacalhau e... Fico chateada. A única forma de salvar isso aqui é cozinhar no vácuo mesmo. É. Mas, porém, todavia, entretanto, melhor degustação de longe até agora. Nossa, disparada mesmo. A todos. Parabéns, senhoras e senhores. Olha, eu tô impressionada com vocês. É muita gente pra ir embora, pra pouca gente pra ficar. Então, dá um medinho. Foi uma ótima degustação. Tô impressionada. É, pra mim, de longe, melhor até agora. É. Eu gostei bastante. Mas eu gostei do pão. Você não gostou, né? Oxe, flat. Eles querem que você inove. Tipo, que você traga coisas novas e sabores equilibrados e, tipo, que você pire o cabeção, sabe? Agora, a gente falou de melhores, ótimas, médias e boas, fora da coisa, mas teve uma que eu achei piorzinha que as outras, né? Agora tá na hora de descobrir quem é que fez o quê, né? Vocês estão preparados pra ver a colher boa do time indo pra eliminação? Não. Tô curiosa e não tô preparada pra nada. Também não tô não, mas vamos lá. Eu tô preparado, gente. Tá preparado? Você sempre tá preparado. Você tá preparado. Hum, Deus. Nós começamos com 30 cozinheiros fantásticos. E foram ficando aqueles que erram menos. Agora é o momento de descobrir quem fez a melhor e quem cozinhou as piores colheres do dia. Eu tô contente com o meu trabalho. Eu entreguei uma colher muito bem feita. Acho que o nível foi altíssimo, como eles mesmos falaram. Bateram palma pra nós. Que degustação maravilhosa. A alegria que dá de ver uma degustação aonde a pior colher não é uma colher ruim, dá uma alegria incrível. Parabéns. Uma colher se destacou entre todas as colheres. Seguramente entre as três melhores colheres que a gente comeu em toda a temporada até aqui. Quem fez maracujá, amigo? Eu. Fui. A maracujá tava incrível, gente. Super animado. Agora treino o jogo 100%. Matheus, eu tô até surpreso. Mas pra vocês verem o nível, teve uma que foi ainda mais elegante, incrível, espetacular, unindo esses sabores. E trouxe surpresa, equilíbrio, tava lindo. Quem fez a abóbora? Acho que eu estou arrepiado agora, acho que eu estou feliz, falei isso. Meninos, é mesmo? Beleza, né? Fiquei em segundo de novo, muito bom, mas que um... E aí, de repente, eu travei, assim, o Claude, tipo assim... É a primeira vez na história do The Taste of Brazil que eu boto 10. Eu também. Travei, falei. Eu acho que eu vou perguntar, mas eu ganhei? Será que eu que ganhei? É isso, não. Ganhou? O The Taste ainda não, só... Não, ganhei como melhor colher? Ganhou. Ganhou. Foi? Eu quê? Mesmo? Mesmo. Ai, meu Deus. Deixa eu levantar correndo aqui. E aí, dar um abraço a vocês. Falei, meu Deus do céu. Eu não tinha realmente entendido. Entendeu? 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 Entendeu. Meu dia de sorte, amei. Finalmente chegou. Um momento bom pra gente começar a virar esse jogo aí. Eu tô no céu. Foi uma degustação incrível. As colheres estavam realmente num nível muito alto. Essa colher, ela tinha técnica, a gente entendeu, mas ela, no fim, era só aquilo. Essa colher é a mousse de chocolate. Eu, pessoalmente, gostei da mousse, tá? Tinha pimenta. Tinha no caldo e tinha sumac em cima. Sumac. Pelo menos nisso eu consegui contra a cabeça básica de um mousse, que eles estavam pensando que um recebeu uma quenelle de mousse, né? A segunda colher, que para nós, era doce do sentido, era um agridoce. Eu acho que não combinou. Eu acho que tive uma relação com a proteína, com essa escala do doce, vamos dizer, que me incomodou muito. Muito. A terceira colher também não era uma colher que era ruim. Essa colher faltou sabor e ela faltou alguma coisa que colocasse o uso do destilado num lugar mais elegante. Quem fez o javali? Javali, uísque e maçã verde. Eu sabia que era você, mas faltou uma coisa. Eu começo a pensar que o errado sou eu, né? Que tudo que eu pensei que fazia de legal, na verdade, não é legal. E a quarta colher, a proporção dela foi equivocada. Escondimentos gostosos, bem feitos, mas desapareceram. Pelo cozimento errado e exagerado da proteína usada. A gente está falando de... Bacalhau com grapa. Marina. É. Eu provei, na hora que eu provei, eu senti. Eu sabia que ia dar ruim. Entre mortos e feridos, salvaram-se alguns. Alguns com louvor. Parabéns pro meu time. Ele olhou pra mim e pro Matheus, tipo pai, orgulhoso dos filhos, sabe? Marina, Bruno, Cris e Nanda. Vocês vão ter mais uma chance. Os outros, a gente se vê no próximo episódio. Nós vamos manter a mesma linha com alguns detalhes. Catuaba, porco e maçã. Só que o corte do porco é carré de porco. É uma carne difícil. Tem que ser tratado com muito cuidado. No final dessa terceira prova, dois de vocês vão ser eliminados. Só se o Felipe decidir usar o Golden Cod. Eu tenho que me impressionar muito pra isso acontecer. Eu não vou nem me admirar se o Felipe não usar o Golden Cod dele. Essa prova terá duração de 45 minutos. E a prova começa agora. Por favor, quem não tá participando, dá pra dispensa. Tá feliz, né? Olha o tigre do Felipe aí, gente! Que vaguençada. Quem vai aguentar esse homem, gente? Ele não tem imunidade. Agora ele vai falar, não tem imunidade porque eu não preciso. Eu não tenho imunidade porque eu não preciso. Olha lá, não dou conta. O Ferraz... Você se tocou já do risco, né? Não, para. Não quero conversar sobre isso. Tá bom. Até porque não acabou. Eu podia ficar sem ninguém no meu time. Durante o processo completo, eu tava muito confuso, assim, de que caminho seguir. Primeiro é domar a catuaba. É um ingredientezinho complexo. Nunca tinha trabalhado com catuaba como ingrediente em cozinha. Mal tinha bebido na vida. Então vai ser uma bolinha com a água de salmão dentro, o porco por cima, um molho de catuaba que eu tô fazendo aqui separado, e o picos de maçã verde. Eu não sou de fazer carninha impurezinha. Eu vou fazer uma choux de porco com geleia de maçã e catuaba. Eu falei, vou fazer uma sobremesa, mas não fazia muito sentido por causa do porco, né? Então eu quis fazer uma coisa no meio do caminho. Foi bastante arriscado. Eu tava muito tensa. A terceira prova é sempre uma prova difícil. Qualquer produto que entrar aqui é complicado, porque você sabe que vai ter dois, dois, quatro que vão sair, então isso gera um estresse emocional muito forte. É um pouco assustador. Eu acho que eu não fiz um trabalho ruim, mas foi uma degustação boa, e eu acabei aqui. Mas vai dar certo. Ai, ai, que merda aí, Bruno. O Cris é outro, tem muitos altos e baixos, né? Ele ganhou várias imunidades. Quando sai um pouco do território dele, complica, né? É, quando sai um pouco, complica. Talvez quando você sai da cozinha, complique também um pouco. Agora eu vou fazer um carré, com uma redução de catuaba, e um picles de maçã verde, e uns legumes defumados. Comida que eu faço sempre. Peguei um pouco da minha trajetória e coloquei dentro dessa prova. Vai, pessoal, dez minutos. Eu gosto do perfil do Bruno. Eu não acho que ele fez umas colheres extraordinárias, mas ele fez. Mas ele tem um perfil que eu gosto. Eu acho que o Bruno fez uma coisa fina por uma pessoa que trabalha com carne, o lugar que ele trabalha. E eu vejo uma delicadeza em algumas finalizações. Ele tem muita percepção de molhos. É que ele, por exemplo, faltou molho na colher dele. Se eu tomar o paladar dos quatro como verdade absoluta, eu tenho que sair da profissão, praticamente. Porque o meu paladar está totalmente contrário, está totalmente errado. Porque eu provo as coisas e eu acho gostoso, e eles vão e marretam. E eu ainda tenho golden card, né? Será que eu salvo a Marina uma segunda vez se ela for para a eliminação? Você é tipo o Jason, né? Sexta-feira 13, não morre nunca. Cara, sou doida. Eu não sei, não. Olha, essa é a minha vida. Eu sou louca. Parto tão bem em casa, mulher. Vai ver um negócio desse, para perder meu juízo. A Marina, a gente fica nesse furacão de emoção que ela é, tanto para o sabor, quanto para as técnicas. E aí ela também fica sempre na beira do abismo. Aí vamos ficar, viu, hoje? Tô afim, tô afim. Viu, chapa? Tô afim. Vamos de novo, voltada das cinzas, como a Férex. É preciso manter a confiança para não perder o ritmo do jogo. Na verdade, a ideia inicial era fazer um tabule para o trigo moído. E aí eu até tentei bater e ele não bateu. Aí eu falei, bom, então vamos para uma salada de trigo. Eu acho que eles deram três ingredientes e eles não querem que a gente use eles da maneira mais comum. Eu acho que eles querem que a gente traga a nossa identidade. Faltam um minuto! Faltam um minuto! Cinco, quatro, três, dois, um. Vamos tomar um drink? Vamos tomar uma catuaba agora. Uma catuaba. Uma catuaba agora dá um, né? Catuaba. Vamos embora. Em ordem aleatória, os mentores vão provar e escolher quais as duas piores colheres. Se existe um formato de uma colher ideal, não. Mas existe um formato de um sabor ideal. Vamos nessa? Vamos. Então, foi dada a largada. Merci. Depois, quando você para e pensa, vem mil ideias que poderiam ter sido feitas e que a gente não faz ali na hora, que não consegue pensar. Me faltou o amargo do... Eu gosto dessa mastigação do Etric Sarazen. É. Eu gosto dessa textura. deixa um pouco gorduroso. Muita gordura. Seguimos? Isso é alva de salmão? É. Rapaz, isso aqui é pessoa destemida, hein? O porco tem essa qualidade de combinar bem com coisas do mar. Resolvi arriscar. Foi um tudo ou nada mesmo. Combinação inusitada. Improvável. Então, eu achei o porco cozido certinho, hein? É o ponto, né? O ponto do porco. É. As ovas, né? Assim. Não, porque é isso, inusitado, né? Então, a gente fica... Faz pensar, né? Faz pensar. É difícil resolver na hora. É. É um baita risco. A gente gosta de quem se arrisca, né? É. O... Tá bonitinho. Tá bonitinho. É a couve de novo, não? Eu já trabalhei muito com reduções alcoólicas, então eu peguei toda essa construção da minha vida profissional e coloquei nesse prato. Aqui depois a gente tem a catuaba. É. Essa tem a catuaba forte. Uhum. Bem presente? A catuaba tem muito presente, né? Muito, né? Não, muito não. Não amargo. Não amargo. Tem que amargo dela diferente das outras. Não, muito. Muito no bom sentido. No bom sentido, né? Sim. Tem uma intensidade de amargo, né? Ela faz parte da prova, né? Então... É. A gente também tem que entender isso. Pão de queijo? É pão de queijo. Achei que fosse churro. Concretizar essas ideias mais malucas e mais fora da caixa são como eu sou. Eu sou uma pessoa criativa, eu sou uma pessoa diferentona. Eu senti falta do porco. Um pouco. Acho que foi mais para um... Agridoce. A catuaba também está bem presente aí. Tá. Mas é engraçado, né? É um pão de queijo mesmo ou é um churro? Acho que é um churro. É um churro. Não é pão de queijo. É churro. Não tem textura de pão de queijo. A impressão que eu tenho é que está tudo na mesma... Na mesma... Na mesma linha. A mesma pessoa que o senhor. Cara, mas são os mesmos ingredientes, né? Não, não, não. E são ingredientes que são... Pungentes. Tem tanta coisa para fazer com o porco que é uma fatia de carne. Mas ninguém raciocina sobre isso. O estresse não deixa. Olá, queridos. Olá. Olá. A gente vai tomar a decisão. Então, vocês podem esperar na dispensa. Até já. Até já. A gente teve ali, eu diria, quatro colheres muito boas. Três na linha do que a gente imagina de colher de quem disputa para ganhar a deteste e uma colher de quem entendeu o lance do gosto, textura, equilíbrio que estava espetacular. Cara, vou te falar... Pra mim, aquele ali não dá. Difícil. Esse aqui eu tive vontade de pegar um pedaço dessa aqui e colocar aqui dentro. Ó, esse aqui não deu. Para equilibrar o doce com a massa churro. Porque ela é delicada, né? Esse aqui, a ova de salmão não combinou. Saco quando eu corto o maior. Eu não consigo achar nada. Eu acho que a minha não passa. Eu acho que se eu ficar é porque eu arrisquei e fui inusitado. Exatamente. Esse aqui foi inusitado, trazendo o amargor e foi o amargor que agradou, né? Que nenhum trabalhou o amargor da maneira que esse aqui trabalhou. Eu ia fazer uma coisa mais delicada porque comendo o porco sumi e não cortei menor. Aqui é uma comida simples. E ali é o mais refinado Aqui tem uma comida que tentou arriscar e ficou um horror. Ali tem o negócio direito e lá é o negócio da vontade de arrumar. É a sua opinião. Agora, agora, só... Minha mala tá pronta. Minha não. Pra casa, a gente vai. É, a gente vai. A minha tá melhor. A minha não. Eu não arrumo a mama. Eu arrumo todo dia. Eu arrumo todo dia. Então, eu preciso comer. Dois desses participantes serão eliminados e Felipe Bronze é o único que ainda tem o Golden Card. Será que o mentor vai salvar algum cozinheiro? Nós experimentamos quatro colheres, porco, maçã e catuaba. Bom, eu vou deixar meu Golden Card aqui. Eu vou começar, então, revelando pra vocês a colher que nós achamos como a... pior colher que foi apresentada nessa degustação. Hoje foi uma prova maravilhosa, a prova de destilados. Foi a melhor de todas. Seguramente, a gente sabe que quem fez essa colher é uma grande chefe, é um grande chefe. mas a regra é regra, um de vocês escorregou e quem fez essa colher deixa agora o deteixo. Essa colher aqui. Nova de salmão. Seu. Bruno. Bruno. Chateado, assim, porque eu me arrisquei muito em todas as provas, tentei fazer coisas diferentes do que eu fazia, coisas diferentes pra tentar agradar. Acho que pra nós aí o que pegou foi realmente as ovas, assim, a gente achou que não foi harmônico pra nós de uma maneira geral, assim. Acho que a gente fez uma bela caminhada até aqui, não? Sim, aprendi bastante, tanto com vocês quanto com os outros participantes. Eu não tenho mentores há muitos anos, né? Eu comecei, acabou que virei chefe muito cedo e eu sinto falta dessas mentorias, sinto falta de trocar experiências. Então, assim, eu tinha um sonho de vir no programa e realizei esse sonho. Pena que eu não fico até o final, mas obrigado. E, assim, a emoção, tava a flor da pele, assim, acho que até me calei um pouco de tamanho emoção, assim. Sucesso, Bruno. Muito sucesso. Obrigado. Obrigadão. Tudo de bom. Tchau, tchau. Bom, pessoal, a segunda colher que nós escolhemos já foi um pouquinho mais difícil pra decidir. Difícil porque aqui a gente quer, sim, que a comida esteja gostosa. E a gente quer, sim, ver um prato diferente. E, às vezes, o prato diferente, justamente por ele ser diferente, ele requer ajuste. É o ponto que a gente tem que resolver se vale a pena insistir nela ou se a gente vai numa comida gostosa. E aí a gente teve duas colheres que deixaram a gente nessa dúvida. E quem deixa o deteixo agora é quem fez essa colher aqui. É na sua. eu acho que a Nanda, ela fez um caminho muito legal, ela teve um crescimento no time do Claude forte, mas eu acho que era o momento dela. Você foi escolhida a segunda pior colher. Mas você teve um caminho até agora inacreditável. Continua o teu caminho e do jeito que você pretende, você vai ter muito sucesso, tá, Fernanda? É uma pena que quando eu comecei a entender ali aquela colher, eu dei uma deslizada e saí. Eu achei que eu não ia passar do primeiro episódio e foi uma superação, assim, queria realmente agradecer vocês, foi uma lição estar aqui. Beijo, Nanda. Sucesso. 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 Obrigada. Quero fazer uma pergunta aqui, quem é que preparou o porquinho, o cubinho? Não. Quem foi? O Cris. Cris. Estava a melhor colher de hoje, Cris. Obrigado. Você fez uma colher que tinha um pouco da característica de comida, menos a característica destemida da chur, mas estava perfeita. Sua colher tinha catuabia equilibrada, estava uma delícia. A chur estava muito boa. A ideia foi muito legal. A maneira como você pensou é de trazer uma coisa diferente, muito bem executada. A ideia dá para ser trabalhada. Parabéns. Obrigada. Até o próximo episódio. Vocês continuam no DT. Obrigado. Fogam para a dispensa. Eu acho que eu entendi que é um jogo, eles só querem comida boa. E foi isso que eu entreguei para eles hoje. Comida boa de verdade, sabe? Eu fiz o que eu ia fazer, o que eu faria. E eu faria de novo. E eu, gente, fui salva sim. Pelo gombo. Bora falar nesse mais e vamos embora. Vamos embora. Tchau. 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 Tchau.